Na favela? Não, mas aí eu tô em casa, aí eu e o Jeff vamos dominar. Jeff, tá ligado que a R.V.A. e os becos tu conhece. É, e os barracos parecem a tua casa. É, é por isso que eu vou dar bem no mato. Mas eu não vou de 12 não, deixa eu mudar minha arma aqui. Ainda eu não decorei nada desse mapa, eu fico muito perdido nele. É, são 4 andares né, e basicamente uma alinhazinha em volta e... E não tem nada além disso. Exatamente. É bastante andar velho. E tudo quebra. Quebra é foda. É bom pra shotgun mesmo esse mapa. É. Tá com o que? 4 shotguns. Bom, eu sei que o Jeff ainda tá com o processador ruim dele, isso é certeza. Todo mundo. Que assiste, que joga. Ó vamos, favelar. Primeiro, meu maior desafio... Ah não, agora é defesa né gente. Defende. Ou ataca. Não, defende. Eu reforço aqui. Aqui deve ser um bom lugar pra reforçar. Vou ver a bandeira do Brasil, olha só. Enforça aqui ó. Aqui não tem né. Caralho, viu. Essa hora mano. Quem tá fomodendo? O F4 tem localizado uma bomba. Estes prontos para o assalto. Se marco o mapa eu perco o frame velho. Impressionante. Aqui dentro ó. Nossa senhora. Vou colocar a internet aqui nessa porra. Não tem, ah não, eu tenho uma. É. Pior que aqui na favela é o lugar que não vai mais sentido chegar um cara assim do nada e sair instalando a internet. Sem permissão. É por isso que você tem internet né tia. Pela boca eu sou um animal. Alguém não pegou colete hein. Fio, fio, fio. Sei onde tá mas eu tô pegando. Quebraram aqui, já quebraram aqui ó. Ai caralho. Aqui onde? Pra trazer o animal. Vai tomar no cu esse mapa de bosta. Ah, da onde que veio já. Tem lá da onde que veio velho. Aqui, daqui, daqui. Marquei aqui. Nossa, eu tô num lugar muito escroto velho. Eita, deu um bug. Eita, eita. Deu umas lagadas sinistras aqui. Daqui ó. Ah, agora eu vi onde ele quebrou. Que entraram aqui Lipton. Olha as cameras ai. Entraram? Não, não. Não, não. Lá na outra sala. Acho que eu sei onde é a outra sala. Acho que eu sei onde é a outra sala. Acho que eu sei onde é a outra sala. Ali, tava contra um. Ah, que isso. Linda, Iberugabe. E tem um incêndo aí. Cara, entrou na sala que eu tava. Ah, mentira velho. Era isso. É JCOG. Entendi. Olha eu lagando aqui. Nossa, que mentira. O cara nem pôs da mina na porra na minha cabeça, velho. Caralho, deixei. Nossa, mentira. Mentira, mentira, mentira. Não, esses caras tão roubados. Nossa, mentira. Como é que o Ribeiro não matou esse cara agora? Esses caras tão roubados, velho. Olha isso, mano. Como assim? Ah, ele morreu. Ele chegou a morrer. Ele ouviu o Ribeiro Gabi entrando. Meu Deus. O cara tá trahardando. Mas ele matou o Ribeiro Gabi? Matou, porra. Ah, esse cara tá roubado. Matou, morreu. Esse cara tá roubado. Não, mas ele ouviu. Eu consegui ouvir o Ribeiro Gabi subindo também agora. A gente matou. Ele sabia que você tava ali. Matou. E ouviu o Ribeiro chegando. Foi reflexo. Foi... Na verdade foi trahardagem absurda. Mas que ele não chitou, ele não chitou não. Nossa, essa arma aqui não dá pra esse mano. Na moral. Não tenho outro kit. Rosete, vamos olhar as Paraslimpíadas ou não? É uma mesmo, hein cara. Pô, graças a 10 reais, maluco. É uma mesmo. E o Brasil ganha mais medalha aí do que no normal. É, porra. Vou ver o atletismo nessa porra. Atletismo e natação. Entendi. Olha, consegui entrar no mapa. Rápido. É o mesmo lugar que a gente. Nossa, já quebrou meu carrinho. Não, é outro. Sei lá que lugar é esse. Entendo esse mapa de bosta. Ah, já saiu do mapa. E outra bomba, velho. Aqui. Olha, o Ribeiro Gabi se fodeu. Se fodeu, Ribeiro. Nossa, tô com baixíssimo free gate. Puta. Não, mentira. Nossa, sim, mano. Não dá cara. Não dá cara ali. Não dá cara ali, mano. Eu não sei nem de onde você tava. Puta que pariu. Eu só fui foda, mano. Meu Deus, velho. Ai, caralho. Mano, não sei por onde eu posso entrar nesse mapa, velho. Não entro. Foge daí que deu ruim, mano. Foge daí que deu ruim. Não entro. Não invade. Não invade. Avisaram o dono. Aqui é onde fica a câmera. Includiu agora o Ribeiro Gabi. Ah, tem um telhado ali, velho. Deixe eu me achar com o meu drone aqui. Ah, tem cara no andar de baixo da gente. Mais cara. O Ribeiro Gabi deu um tiro em um aqui, mas não levou. Deve ter aí embaixo aí. Obrigado. Tem um cara nesse prédio aqui, velho. Ribeiro Gabi vai dronar. Vai dronar. Calma aí. Qual prédio? Que eu tô olhando ou não o outro? Onde o Rafa tá? Era um drone aqui. Eu achei que era uma pessoa. Vai tomar no cu. Que susto, velho. Passou um cara. Passou um cara. Tem um cara do teu lado aí, Lipe. Cadê ele? Cadê ele? Ah, mano. Na moral, velho. Mas eu não entendo esse prédio ali do na escada. Nossa, linda. Linda, moleque. Mudou muito. Sobrou já. Da hora. Tem eu. Não conheço o mapa. Tô com 40 de frame. O cara sabe onde eu tô. O cara sabe. Mas ele rushou igual um animal. É. Esse acho que eu não sabia. É o outro. Ele sei que eu tava trocando tiro antes, eu acho. É, ele sabia. É, ele foi de suicida. Mano, não dá. Eu não sei onde eu vou sair se eu entrar em uma porta desse mapa. Não entendo nada dele. Nesse mapa eu tô perdendo muito de frame nele. Puta merda. Eu até entendo ele razoável, mas eu jogo mal mesmo. Essa que é questão. Entendeu? E por que você tá perdendo frame assim? Não sei. É só nesse mapa, velho. Ele fica... Ele não fica constante a 60, tá ligado? Ele fica... Principalmente quando é área... É área... É... Com muito detalhezinho, tá ligado? Fica uns 40 e pouquinho. Vamos lá. Vamos tentar ganhar pelo menos um round nesse... Uma bomba em cada andar, é isso? Desceu o lugar aqui embaixo. Eu sei nem se é bom reforçar aqui ou não, mas vambora. E a gente vai fazer... O que tem pra hoje. Eu jamais vou quebrar esse carrinho aqui dentro. Aqui dentro eu fico a menos de 40 frames. Ah, aqui tudo reenforça? Porra, aí fudeu. Aqui embaixo vai ficar desprotegidão. O colete tá lá embaixo? Tá embaixo. Boa velocidade. Atenção ativa. Posto anos. Ali. Alguém não pegou o bolete. E eu tô lagando... E eu tô lagando. Oi e eu. Nossa, linda. Bó Ribeiro. Tá aqui uma boa. Vou botar meus bagulho. . . Tem um escudo aqui, tem um escudo aqui, ó Não sai, sai, são dois caras Nossa senhora, eu preciso de um lugar onde eu consiga ter 60 frames Foi avistado Caralho, aqui é fora do mapa, já viado Tá vindo aí, tá vindo aí, Rache, tá vindo aí Nossa, tomei Meu Deus, não dá, não dá Não, 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 é um escudo, é um blitz Nossa Eu nem cheguei a acertar o tiro nesse cara Cuidado com o fundo do corredor Crescendo na escada o escudo, hein Notou da escada Nossa, explodiu alguma porra aqui, viado O que que explodiu ali, foi granada? Ah, mano, eu tive que... é, não dá O cara jogou com estratégia Ué, não, foi granada mesmo, nossa Não, eu tive que sair... não, eu tive que sair... não, eu tive que sair dela pra eu tomar nas costas Hum, quase Puta merda, velho Nossa, mas não tem condição de eu jogar nesse mapa, velho Ah, não tem condição de eu jogar nesse mapa, velho Mas acho que é porque eu tô... eu tô streamando também Quando a gente gravou da última vez, não tava tão absurdo assim Vai tomar no cu Dá pra eu levar o cara do escudo, mano Porra da granada me fudeu Beleza, esse time não matou ninguém Matei um ainda na cagada Tá que pariu, não dá pro cara carregar assim também, né, velho